E aí família, tudo bom? Deixa eu falar pra vocês a ciclística dessa moto Não é um review ainda Mas eu queria Falar um pouco pra vocês da ciclística Porque ontem eu tava de Psyduck E pra quem não sabe, Psyduck é a minha Vestron 650 XT E eu tô... Só pra vocês terem ideia Agora eu tô tentando passar a sexta marcha Eu tava aqui tentando passar a sexta marcha Não tem, né? Só vai até a quinta marcha aqui Mas eu quero já Passar aqui a percepção da ciclística Dessa moto em comparação A uma Vestron Eu sei que muita gente vai dizer Cara, mas que comparação esdrúxula Mas dane-se Eu quero passar essa sensação Dessa moto aqui Visto que eu recentemente fiz uma viagem De dois mil quilômetros E compará-la com Uma ciclística de uma moto maior Com maior porte E mais conforto, né? Entre aspas Que é a Vestron E o que eu posso dizer com muita tranquilidade É que essa moto aqui Ela tem uma ciclística Muito, muito agradável Obviamente ela é mais curta, né? Do que uma Vestron E ela entrega Um espaço menor Do que uma Vestron Que é mais espaçosa É mais comprida É uma moto Que de fato ela tem Uma estrutura maior Mas não perde em nada Em conforto Essa aqui que eu estou falando Ela não perde em nada No quesito conforto E principalmente no quesito Posição de pilotagem Porque Ela tem uma posição de pilotagem Muito agradável As pedaleiras Elas são muito bem colocadas Na motocicleta Que faz com que você fique Ereto Você fica em uma posição ereta Com a coluna Bem reta E o banco Lembrando que o banco Dessa moto É um banco em gel O que dá um conforto extra Claro, galera Que depois de Duas, três horas pilotando Tua bunda vai ficar quadrada E aí quando você acumula isso Com Sei lá Dez horas de viagem Obviamente que Tua bunda vai ficar Você vai virar um Calça quadrada Praticamente um Bob Esponja Mas Com a experiência que eu tive Viajando aí Dez Não, dez não Eu viajei entre Doze A quatorze horas por dia Talvez até mais Eu digo Essa moto é muito confortável Muito confortável E eu sei que Quem já viajou com essa moto Os proprietários de Himalayan E até mesmo Quem fez test ride Mas Galera Test ride É legal Dá pra você perceber O conforto da moto Mas quando Realmente Quando você viaja com a moto Quando você faz um período Mais longo De uso Você percebe O quanto essa moto Ela é confortável Então eu posso aqui Cravar pra vocês Bem antes do test Do review Definitivo Definitivo não Do review dos 5000 Porque eu combinei com vocês Que eu iria fazer O primeiro review dela Com 5000 km Ela tá com um pouco mais de Ela tá com 3000 km agora E Com 5000 eu vou fazer um review E com 10000 eu faço O review definitivo dela Como eu combinei com vocês Mas Já agora Eu posso dizer pra vocês Com muita tranquilidade É uma moto muito confortável É uma moto que pra viagem É muito confortável Ela tem muitas vantagens Pra quem quer viajar Ainda digo mais Ela é mais confortável Do que uma Lander Ela é mais confortável Do que uma XRE E Ela fica aí No quesito banco Ela é a mais confortável De todas da categoria Mas no quesito No quesito conjunto Ainda digo que Ela é bem mais confortável Do que por exemplo Uma excelente Versys X300 A Versys Ela Caraca Errei o caminho Eu ia lá Pegar o Barbosa Agora Encontrar o Barbosa Batendo papo Que esqueci Vou atrasar Eu tô indo lá Pra Carme Motoshop Com Barbosa Eu vou ter que dar a volta Mas enfim Vamos lá E Da categoria Ela acaba sendo Uma moto Uma das mais interessantes No quesito conforto Ela tem um motor Limitado Pra viagens Tem O motor da Versys Por exemplo É mais interessante Pra viagens rodoviárias Porque é um motor Mais girador Esse aqui É mais limitado Mas dá pra viajar Assim Como a Lander Eu digo Esse motor aqui É o devagar e sempre Ele vai Ele não Ele vai na média De 110 tranquilo Assim como a Lander Sendo que esse aqui Ainda tem mais torque Mas no quesito Conforto Galera Essa aqui É imbatível Ela tem um conforto Outra coisa Diferente da Versys Que esquenta muito As pernas Ela joga muito Ar quente Nas pernas Essa aqui Não faz isso Não tem isso Tá Ah Fora Eu tô falando muito Do conforto Porque pra viajar Você preza muito Isso do conforto Mas galera A posição de pilotagem A ciclística E a posição de pilotagem São excepcionais Nessa moto Tô falando sério Galera Eu tenho que rasgar A seda pra essa moto Porque A Royal Os projetistas Dessa moto Eles foram muito felizes Quando Fizeram Projetaram A posição de pilotagem A posição das pedaleiras E toda a ergonomia Dessa moto Porque ela é muito confortável Então se você tá buscando Uma moto E ainda não tô indicando Mas se você tá buscando Uma moto Pra fazer viagem E despretensiosamente Sem ligar muito Pra velocidade Pra você chegar Até o objetivo Com conforto Essa moto aqui É uma boa pedida Pra quem tá buscando isso Mas eu quero deixar bem claro Eu só vou indicar Essa moto Depois dos 10 mil Eu vou dar exemplo O Rodolfo Ele foi Comigo E ele Ele tava de Harley Ele tava de Fat Bob E Ele chegava bem Bem cansado E ele tem 29 anos Eu tô com Na época eu tinha 41 Eu tô com 42 agora Eu fiz recentemente Aniversário Agora é o início de outubro E A diferença de idade Da gente é grande Então eu não tava quebrado Eu tava de boa E ele tava bem quebrado Alguns fatores Fizeram ele ficar Mais cansado Porque ele colocou Um seca-suvaco Recentemente Na moto dele E isso aí requer Hábito Costume De tá numa moto Com seca-suvaco Seca-suvaco E ele não tava Com esse hábito Então isso também Impactou Mas De qualquer forma Cara É uma Harley Por mais que vocês pensem Que moto Cruiser Custom É muito confortável Nem tanto Tá Nem tanto Essa aqui sim É uma moto Bem confortável Pra viagem Tem O ponto positivo Que é isso Pontos negativos Que tem vários também Principalmente a questão Da potência do motor Mas galera É uma moto aí Que E olha que eu tava Levando peso Eu tava com malas laterais Eu tinha bagagem Então A ciclística dela Também é muito simples Muito fácil Ela quando você tá pilotando É uma pena É uma moto muito leve Parada Ela não é leve Ok Ela é uma moto pesada Mas Pilotando Ela se torna uma moto Muito fácil De manobrabilidade Muito simples Como eu até tinha falado Lá em Campinas E é isso O que eu posso falar pra vocês É que Na questão Ciclística Conforto Essa moto É nota Nove Galera Nove Pra não Eu só não vou dar dez Porque Vamos dar dez Vamos dar dez Essa moto aqui É nota dez Vamos dar um dez Eu ia dar um nove Só pra Só pra Mas já dei dez Em tanta moto Galera Já dei troféu joinha Pra tanta moto Porque não dá pra essa aqui Troféu joinha Pra essa moto Tá No quesito Ciclística Conforto Nota dez Eu tô dando Seta errada Presta atenção Tio Chico Nota dez Mesmo Galera Fiz uma viagem Bem longa E não senti Cansaço E o mérito É Dessa Dessa ciclística Aqui Tem outros detalhes Que eu vou dar No review Dos cinco mil Quilômetros Então fiquem espertos Fiquem atentos Que eu vou Passar todas Essas informações Em detalhes Da moto Tá bom Mas eu tinha que falar Pelo menos Essa questão Da ciclística Pro uso urbano Também moleza Moto Se na estrada Ela se sai muito bem No uso urbano Também eu posso falar Da ciclística Só pra fechar Vou dar mais Esse plus Aqui A ciclística Dela no meio urbano Super tranquila Ela passa bem Entre os carros Bem alta A moto alta Então ela passa Entre os carros De boa Não tem dificuldade Pilotando Ela é leve Mas lembrando As pessoas mais baixinhas Mesmo essa moto Sendo mais baixa As pessoas mais baixinhas Tem que ter força na perna Porque No momento que perder O equilíbrio E precisar de força Pra Segurar a moto na perna Tem que ter a manha Tá Não adianta Essa moto é pesada Ela é pesada Ela é parada Ela é bem pesada Então essa moto Não E outra coisa Inexperientes Não recomendo essa moto Ela é alta Mesmo que você seja Um cara altão Essa moto aqui É mais pesada Então Não recomendo Pra quem está Começando agora Principalmente Pelo peso dela É isso Esse foi um vídeo Falando de ciclística De conforto De ergonomia E eu queria muito Fazer esse vídeo Pra que vocês Que estão aí Querendo ouvir Minhas opiniões Sobre essa moto Eu vou logo Liberando aí Essa informação Que eu acho Válida Antes mesmo De fazer o review Tá bom Encontrar aqui O Capitão Barbosa E daqui A gente segue Pra KM Tá ali ele A primeira vez Que ele tá vendo A moto É a primeira vez Que você tá vendo Eu tô gravando Tô gravando E aí Tudo bom E aí O que você achou Primeiro contato O que você achou Deixa eu parar A bomba aqui Tá dizendo Que é perigoso Parar no pocho Porque é uma bomba É Monta aí Vá Dá uma montada Monta Lá ele Dá uma montada Aí Não cai? Tem que tomar cuidado Com esse pezinho Vé É uma tenere Vé Diga aí Tá zorra Aí Bicho É só a moto Tá aqui Já acontece As paradas Puxa pra trás Puxa pra trás Puxa lá pra trás Que ela não confia Nesse pezinho não Cara E aí O que você achou O que você achou Da altura dela Não É mais suave Cara Aqui é mais A resposta Ah Você falou Da resposta Da aceleração Ela tem um O que você achou A altura Eu achei Ela um pouco Mais baixa Sim Mas a posição É toda A posição de pilotagem É boa Eu achei Muito parecida Com a A da Teneré Cara A posição De pilotagem Cara É muito parecido É muito parecido Barbosa Ela ainda tem A bolha Mais alta Você percebeu Que a bolha Que a bolha Dela é mais alta A bolha Dela é mais alta Que a da Teneré Olha que legal Acabamento Do Rosarte Olha que legal Cara Massa né Cara Acabamento Aqui Aqui é É o reforço Essas soldas Aqui Aparentes É do reforço Aí não tem jeito Mas olha o acabamento Do Rosarte Como é que é Incrível E é muito melhor Que o original Muito melhor Outra coisa Esse afastador De alforje Ele não precisa Deslocar nada O original Você tem que deslocar O pisca Para trás Entendeu Não precisa nada disso Tem reforço Essa barra Aqui Sim Sim Eu já comprei Inclusive A base Jive Banco em gel Cara Vamos nessa Amanhã Você vai dar uma volta Com ela Que amanhã A gente vai dar o rolê Pegando estrada Será que você Desarma uma bomba Dessa aí Você desarma Uma bomba Dessa Simbora Agora Ao vivo A suspensão aqui Pareceu melhor Do que nas fotos Não Ela é legal Cara Ela tem O O O conjunto De suspensão Dela é muito bom Não Independente Eu falo O visual Olhando ela Nessa posição Que eu estou aqui Na tua Que eu estaria Sim É a posição Que eu menos gosto De olhar para essa mão Porque Quando eu olhei Ela na foto Essa combinação Da diferença Com o ângulo Do Para o ângulo Dianteiro Sim Quanto a suspensão Aqui na Parecia pequenininha Que aqui ela está Melhor ao vivo Sim Melhorou um pouco Melhorou um pouco Ao vivo Aqui olhando Apesar que eu já vi Essa moto Um ano passado Mas não fiquei Olhando tanto detalhes Como eu estou Olhando aqui agora Eu passei Olhei Tirei uma Porta E fui embora Mas Melhorou Aqui a visão Um pouco Em relação Olha que legal Tudo rosarte Olha o acabamento Tudo é rosarte Tudo Corte laser Corte laser Tudo é rosarte Aqui Rosarte também Mas fica melhor Cara Eu achei que fica melhor Com o GPS Então O GPS Ele fica Ele fica Centralizado Quando você botar o suporte Aí você vai regular Ele vai ficar mais ou menos Aqui Então se ele ficar Com mais baixo Olha lá Olha nos meus vídeos Você está vendo aqui Olha nos meus vídeos Quando eu boto o GPS Ele fica aqui Então Se eu colocar mais ou menos Um palmo Olha Você está indo Mas eu vou usar Um defletor Aqui também Beleza Mas aí vai bater No painel O painel é mais alto Que o seu Cara Não Não Barbosinha Vá por mim Esse painel é mais alto Que o seu Olha a altura Do teu painel Cara Não Não Vai bater No painel Não Não Ele bate Não Ele bate Aqui Aí você Botava o GPS Ele bate Aqui Ele bate De bola Vê essa ideia Para eu mandar Ele não vai baixar Mais não Você é louco Não dá não É isso É isso que eu vou fazer É assim Eu não vou subir Bora testar Assim que eu comprar Eu vou botar E a gente vai Tirar a prova Vamos lá Vamos lá Que o Victor Está esperando a gente Aí Barbosa Gostou Beijo pessoal Valeu